Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e como vocês estão vendo não é de COD, sim gurizada, eu estou aqui no Minecraft cara, se você tá vendo o vídeo até agora, você leu a mensagem que eu soltei aí, falando pra você não assistir caso você não gostasse do jogo né, eu não falei o nome do jogo, mas eu deixei o aviso, então não deixe o dislike. Só lembrando gurizada, quem viciou eu e o Charlie no Minecraft foi o 3578, então se vocês quiserem dar dislike vocês estão no canal dele. Olha o nosso cachorrinho tá aqui, mas ele tava aqui cara, nosso cachorro tava lá e teletransportou, nosso cachorro não tem nome, e por que que eu trouxe o Minecraft cara? Primeiramente eu quero agradecer aí ao Gabriel Paglia que foi quem me passou o Minecraft, e também gurizada eu peguei o Minecraft aqui porque eu tô fazendo uma série com o 35, os 3 mosqueteiros aí, o ele e o Charlie lá no canal dele. Então galera não se preocupem, Minecraft é só hoje, não vai ter mais Minecraft no canal, então não deixe seu dislike aí, é uma vez na vida. E o nosso cavalo tá fugindo aqui cara, vai pra lá. E eu vim mostrar pra vocês aqui ó, vocês tão vendo minha fazenda aqui, é tipo uma fazenda e pá. Essa casa aqui não é minha, essa casa aqui é da, acho que é o nome dela aqui, pra eu não esquecer. Thaisa, ela entrou aí e ficou com aquela casa pra ela, e aquela casa lá de cima é de um outro parceiro que eu não esqueci o nome, inscrito também. Mas bom gurizada, nós vamos passar o dia aqui hoje no Minecraft cara, eu nunca pensei que ia jogar Minecraft na minha vida gurizada. Mas o 35, 78 fez a gente jogar, então vamos embora. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a minha casita né cara, antes que o Charlie fale que não fui eu que fiz essas paradas, foi sim que ontem na chamada, lá no Skype, eu e o 35, eu tava perguntando pro 35 como é que fazia as coisas, daí eu fiz essa plantação aqui na frente, 35 me disse, vou botar umas luzes aqui pra não vir aqueles bichos que destroem nossa casa, pra quem joga Minecraft sabe, o cara vinha explodir minha casa tudo aqui toda hora, mas vamos embora, vamos mostrar minha casa aqui. Bom, aqui não tem muito o que mostrar né, tá meus negócios aqui, pra fazer ferramenta, fazer comida ali, os baús e pá, cheio de comida aqui ó, 35, esse aqui tem alguns madeira e pá, aqui tem nossa camita marota cara, vamos lá que a nossa casa é chique cara, tem dois andares, tem três andares aqui, o negócio é sucessagem. Aqui é pra tu poder olhar o... a paisagem de leves, calma que eu não quero subir lá cara, calma aí, calma aí, pra vocês verem como eu sei jogar. Bom, aqui tem mais umas paradinhas aqui, mais um baú, agora sim, vamos subir lá. Aqui ó, gurizada, mais um andar aqui, tem uma varandinha marota aqui ó, pra nós ver mais ainda. Aí que essas casas aqui da frente, gurizada, não tem dono, então, talvez se eu chamar alguém pra jogar, fique com alguma daquelas casas lá, depois eu vou passar lá pra vocês e dar uma zoiada, beleza? Deixa eu ver eu comer aqui ó, porque minha vida tá indo. Deixa eu comer mais um. Boa! Bom, então tem a nossa varandinha de leves aqui, lá tem um porco lá embaixo, acho que lá é uma vaca lá atrás. A casa dela ali. E vamos subir aqui ó, tem o último andar aqui ó. Aí esse aqui sim ó, dá pra ver de muito longe assim. Essa casa aqui eu construí aqui, sei lá pra quê, só pra... Ficar show, ver o movimento, ver o que os vizinhos estão fazendo, né, fazer fofoca. Vambora, vamos descer aqui então. Sem morrer né meu parceiro. Vou mostrar por fora da casa aqui agora. Fechar as portas. Boa, epa. Caralho. É só porque eu tô gravando até nesses bugs, quando eu não tava gravando eu consegui descer de primeiro. Aí, show. Bom, agora vamos lá. Deixar a parada aqui, vamos abrir aqui. Nosso cachorrinho tá ali ó. Vamos deixar ali atrás de nós. Aí, vambora. Bom galera, aqui do lado tem a vaca. Que ela deu filhote cara, deu filhote. Tem duas vacas e um filhotinho ali. Eu não sabia disso. O 35 que me falou. Bom, aqui não tem nada, depois a gente vai dar uma olhada nas casas ali. Aqui tem o nosso cavalito maroto. Esse aqui não tem dono. Não tem dono, não tem nome. Está aí pra bonito. E tem o nosso primeiro cavalo aqui ó. O nome dele é pangaré. Está ele aí guardado. Aqui tá a minha plantação aqui de trigo. Pra não poder chamar os animais e colocar eles guardado né. Não sabia disso, trecei como ele falou. Aqui a plantação da menina. De milho. Não, milho não é cenoura, cenoura. E aqui atrás tem dois cavalos aqui. Pelo menos tinha. Tá aqui ó, bugando aqui, mas tá aqui. E temos ovelhas aqui também, meu parceiro. E tem um filhote de ovelha. Cadê o filhote de ovelha? Eu acho que o filhote já cresceu. Tinha um filhote aqui antes. Acho que já cresceu. Vambora então. Aqui ó, gurizada, tem o nosso poço, cara. Nosso poço aqui ó. Like a boss. Vamos subir, vamos que eu morra. Sobe, sobe. O negócio é mostrando aqui mesmo, cara. Bom, agora vamos na nossa primeira casa que está vazia aqui ó. Não tem nada aqui. Tem um lugarzinho pra guardar algum animal aqui também ó. Tem outro pedaço da casa aqui ó. Tem um baú. Tem os livros aqui pra fazer magia. Segundo, três, cinco, sete, oito. Vamos embora. Essa casa aqui também está vazia. Só que essa aqui é mais pequenininha. Vou fechar aqui. Mais uma plantação minha aqui de trigo. Ó, gurizada. Ali tem mais um cavalo. Esse aqui parece uma torre. Também tá vazia. Vamos subir lá em cima. Pra dar uma olhada por aqui, né. Que dá pra elas enxergar. E eu tinha falado pro três, cinco, gurizada. Que não tinha nada pra fazer exploração aqui perto da minha casa, cara. Mas eu acabei achando, cara. Um lugar muito bom. Que talvez eu traga pro canal. Só que não para este canal aqui. Para o canal do mestre. Que é o meu canal secundário. Pra quem não conhece. Que lá sim eu trago jogos variados. Vamos lá até onde eu achei o negócio pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pro três, cinco e pro Charlie. Vamos lá. Aqui é a casa do nosso outro parceiro. Ó, tem umas vacas na frente da casa dele aqui. O que que é aquilo ali? Ah, é um cavalo. Jurei que era um bicho. Bom. Aqui não tem nada. Eu nem desci ali. Mas não é esse daqui que eu queria mostrar, ó. A casa dele ainda tem que terminar. Eu vou chamar ele pra sessão pra ele terminar isso aqui. Porque. Ih, quase morri ali. Porque tá meia porcaria essa casa dele aqui, cara. Eu vou chamar ele pra terminar aí. Só dar uma entrada aqui pra vocês verem. Não tem nada aqui quase. Tem que terminar essa casa aqui, cara. Bom, vamos lá onde eu falei que tem um negócio pra nós explorar. Show de bola. Não tinha vindo pra cá. Só tinha ido pra frente lá. E achei esse lugar aqui é show. Ó, gurizada. Vamos descer aqui, ó. Aqui tem um lugar também, se eu não me engano. Tem pra ir pra lá, mas não é aqui. É aqui na frente, ó, gurizada. Um lugar enorme pra nós explorar. Se liguem. Eu ainda não desci lá pra baixo pra pegar nada. Já vi que tem ferro ali na frente. Talvez lá no canal do mestre. Ali, ó, tem. Aqui é carvão, carvão. Achei é carvão aquele ali. Muita coisa pra nós explorar. Creio que teve muita coisa aí, gurizada. Não vou nem descer aqui. Vamos voltar lá pra nossa casa pra... Ver o que a gente pode fazer, né, cara. Passando o dia no Minecraft, gurizada. Ah, me esqueci de mostrar uma parada pra vocês lá, ó. Deixa eu voltar pra lá. Deixa eu só ver se não tem mais nada pra cá que eu... Não passei pra cá. Precisava de lava. Que eu vou mostrar o negócio que eu fiz pra lava daqui a pouquinho. Deixa eu ver se não é lava aqui. Não cavalo. Bom, vamos lá. Vamos pra lá. Creio que lá naquele buracão lá deve ter um negócio de lava lá embaixo pra nós. Bom, pra lá tem cana-de-açúcar. Não sei o que aquele negócio voando lá. Eu ainda não fui pra lá. Eu fiquei mais nessa área aqui por enquanto. Quero agradecer a Thaís e ele também. Que deu uma força pra nós, né, cara. Porque eu não sabia jogar nada e ela me ajudou um pouco. Depois acabou saindo e caiu a sala. Por isso que eu saí já falando pra ela se ela estiver vendo o vídeo. Bom, gurizada. Aqui, ó, vai ser nosso lugar que a gente vai botar aqui, ó. Vai botar lava aqui, ó. Pra fazer esse negócio roxo aqui que eu não sei como que tira. Tinha lava aqui. Eu fiz esse coisa aqui, mas não consegui tirar. Não é com esse daqui. Se algum de vocês souber, 3, 5, como é que tira isso aqui. Deixe nos comentários. Pressione R2. Parece que tá aí. É, mas não é com isso aqui que tem que tirar. Acho que é com o de ouro que tem que tirar isso aqui, gurizada. Não sei. Diga nos comentários aí. Bom, cara. O que nós temos que fazer? Vamos levar mais uma dessas ovelhas. A gente tem que pegar aqui o trigo, ó. Deixa eu ver. Vou mandar um pouquinho de cavalo depois também. Vou pegar aqui o trigo. E já vamos plantar de novo aqui. Bom, vamos lá agora. Vamos deixar aqui o nome do cachorro do Txaletoba. O meu ainda tá sem nome, como eu falei antes. Minhas vacas tão tentando sair dali. Tão tentando vir atrás do trigo. Ó, já tá escurecendo. Vamos levar isso aqui lá. E já vamos encerrar o nosso episódio, cara. Por milagre eu trouxe esse jogo pro canal. Como eu falei antes, nunca pensei que iria trazer. Mas sempre tem a primeira vez, gurizada. O que eu tô achando do jogo, cara? O jogo é tri, velho. Se tu tiver tempo pra jogar, tu vai gostar do jogo. Bom, vamos lá. Entra aí, fio. Opa, fecha aqui, cara. Fugir não. Sai. Caralho, quer fugir aqui, velho. Bom, fechamos aqui, gurizada. Eu ainda vou precisar de ajuda pra iluminar mais essa parte aqui. Pra não vir aqueles bichos que detonam as minhas coisas. Mas vamos embora, cara. Anoiteceu aqui. Então era isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Só pra constar aqui, ó. YouTube, Mestre do Código. Não entre, ó. Não entre, gurizada. Se gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário se é um desse vídeo aqui. Galera, só lembrando. É um vídeo só de Minecraft, cara. Não terá mais vídeo de Minecraft. Pelo menos nesse canal aqui. Talvez o meu canal secundário esteja. Tá aqui na descrição. Primeiro link aí, meu canal secundário. Beleza? Então vamos dormir aqui. Era isso, gurizada. Vou me pedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui!